Big Boss Studio Viver sem ti não dá Não dá pra pensar nas outras Tu és aquela Que sempre odeia o fofó Então vá lá, vem cá Vem cá beijar essa boca Tira logo essa roupa Vem ser minha vaca louca Deixa-me falar de ti Deixa-me falar de mim Deixa-me falar de nós Deixa-me ouvir tua voz Deixa-me falar de ti Deixa-me falar de mim Deixa-me falar de nós Deixa-me ouvir tua voz Ouvir a tua voz como o siriapão Poupa a palavra com um beijo na boca És a mais linda minha vaca louca Vamo a lutar mas ninguém tira copo Até podia, mas não havia motivo de dizer que és minha alegria Minha respiração, certeza da vida Ai mamma mia, até parece que é fantasia Me fazes pensar em coisa que eu não cria Com essa língua, baby, que me arrepia Já te contaram que eu tava com outra Eu só tava com o margatinho Kaki Fico a longe Como os brada lá no show Lá não tinha hoste Pra que tá complicado, bro? Queres ouvir a minha voz? Vamo debaixo dos lençóis Não deixa mais pra depois Se der vontade me faça um bros Não pensa mais em outros bros Eles se ficam pra depois Deixa-me falar de nós Deixa-me imaginar as ações O que acontece entre nós Prometo ficar entre nós Vamo de ligar o fone Porque essa noite há trovões Prepara os bombons pra nós Viver sem ti não há sentido Tu és a prova do cupido Quando não tá, estou perdido Viver sem ti não dá Não dá pra pensar nas outras Tu és aquela Que sempre odeia o fofo Então vá lá, vem cá Vem cá beijar essa boca Tira logo essa roupa Vem ser minha faca louca Oh, yeah Deixa-me falar de ti Deixa-me falar de mim Oh, yeah Deixa-me falar de nós Deixa-me ouvir tua voz Oh, yeah Deixa-me falar de ti Deixa-me falar de mim Oh, yeah Deixa-me falar de nós Deixa-me ouvir tua voz Ouvi tua voz Ya, canuca Desacapa é meu mundo Mas você é meu seu Eu não roubei-te a ninguém Juro, foi Deus que ofereceu Ai, cresceu Desde que te conheci meu Eu se perdeu Ei, meu Deus Sou teu, teu Romeu Julieta sou eu Todo teu Meu ego morreu Acho que você mereceu Alguém como eu Meu desejo é-te por um anel E depois disso estamos felizes Porque é tudo que eu preciso Quero mais uma vez disso E é esquisito Como pros outros não ligo Eu acredito, claro, acredito Bem, tudo que tu dizes É claro que já tá dito Já tá escrito Vamos passar todas as crises But we won't stop Making it work We'll never let it be worse You know my thoughts You know I'm top I said I love you, of course And then I got the message Saying that you left me And if you don't love me I don't wanna live Viver sem ti não dá Não dá pra pensar nas outras Tu és aquela Que sempre odeia o fofó Então vá lá, vem cá Vem cá beijar essa boca Tira logo essa roupa Vem ser minha vaca louca Oh yeah Deixa-me falar de ti Deixa-me falar de mim Oh yeah Deixa-me falar de nós Deixa-me ouvir tua voz Deixa-me falar de ti Deixa-me falar de mim Oh yeah Deixa-me falar de nós Deixa-me ouvir tua voz Ouvi sua 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 voz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho